O que significa a palavra LEGENDE em português? LEGENDE! Como é chamado a personagem que se veste de morango? Morango! Tá bom, já foi! Como é o nome do personagem que é careca e faz Veloz Furioso? Me dica! Me dica! Me dica! Me dica! Me dica! Eu adoro! Eu adoro! Quanto é? 9 vezes 9? 32! 32! Errei! Errei! Ah, tá bom! Tá bom, rapaz! Tá bom! Tá bom, rapaz! Tá bom, rapaz!